Opa, tem uma vinda aqui, ó Tá vendo? O Marcel pegou no meu roxo Bom, gente, um bom dia aí pra todos Bom dia Estamos aqui fazendo fogo, pessoal, pra que esse fogo? É fazer café no meio tempo Bom, gente, dá um girozinho, olha lá, olha aí, ó Onde é que nós estamos aqui em cima do nosso alto? Aqui já fica no final do nosso terrenzinho, hein? Então vocês já devem imaginar o que nós estamos fazendo aqui, né? Onde é que a gente vai matar com esse pau, tá aqui é, hein? É, vai matar uma cobra? Sim Só que a gente vai matar uma cobra com esse pau, hein? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser tirando um enchu Um grande enchu, mostra ali, olha lá, aproximar Um grande enchu aqui dentro do nosso terreno Por enquanto ele não ferrou, não, né? Não, pode ir, pode ir Mostra aquele tapete de abeia, que porra aí que a gente já tem abeia, não Vamos falar pouco, pessoal, amado Ele não se agita antes de nós começar Não dá ruim Aí, ó Não chegar muito perto não, senão vai se agitar, ó Ó, gente, aí ela já mostrou aí um enchu Quem retirar esse enchu não é eu não, viu? Quem retirar vai ser dona gema E a Alejandro É quem retirar esse enchu É, ó, gente, através dele ter ganhado esse presente que a gente deu ontem pra ele Ele disse, pai, o que o pai disse agora é o topo Então, gente, vocês sabem Não é novidade eu tirar, né? Porque eu sou acostumado a tirar até a beia De italiana Então, sabe, quem retirar vai ser tu e tua mãe Ele disse, tá bom, pai Eu vou deixar que eu tiro Agora, gente, eu não sei se ele vai correr, né? Espera aí, agora não, filho Vai tentar isso aqui? Não, não, isso aí vai ficar no pau E aí ele disse, ó, pai, vai deixar que eu tiro A gente, ó, é o topo também Então vai ser ela E a Alejandro Aí vocês viram o enchu, ó Um enchu muito grande, né? Nós estamos aqui mesmo na época dos enchu Nós estamos aqui mesmo na época, gente, dos enchu Pra quem gosta de enchu, né? É Uma homenagem aí é a Luzieta Pereira Quem é que tá recuperando o ano, hein? Odete e Mara É, Ayrto Souza Abraça aí pra nossa amiga Ayrto Souza Um feliz aniversário aí pra ele, né? Que Deus repita, isso é dado aí por muitos, muitos anos Quem é mais? Também tem outro, né? Então, gente, então agora eles vão tirar esse enchu Vou botar aí fumaça aqui, ó Quem vai encostar lá? É tu ou tua mãe? Essa roupa que eu faço? Vamos ver Vou deixar a coxinha Então tá aqui, eu vou mostrar a levanda Vamos abraçar o Odete e Mara Odete e Mara, né? Pronto E o enchu pra nós comer É, mais alguém, não? É, peraí, Maria Silva Pronto Né? É E o esposo dela é É sim, né? Alano, tu tá aí pegando errado, né? Não, isso aqui tem um gancho É, depois tu quer chegar a lavar Mas isso é ponto que quer Vai quebrar Vai quebrar Então vamos ver eles dois tirando esse enchu Vamos ver se o enchu tem mel, né? Agradecendo aí a todos que estão dando aquele hike, gente A gente tá sendo muito bom Então é aí, ó E homenagem a todas as mulheres guerreiras É, exatamente, vai lá Não é bom logo já fazer filmagem Bota do lado de cima, viu? Bota do lado de cima, oi Tenta apagar esse fogo, galera Tenta apagar esse fogo, galera Pega aí, mãe É só bater, meu filho Sabia recobrir eles Bota aqui, né? Ah, ela tá batendo aí Tem que bater no cu, gente Bota aqui, mano Ah, tá indo A galera é carregada, gente Tua Pega uma soia, gente Quebra essa soia Joga lá dentro, galera Vai Bota as soias, né? Então, gente, tá aí, ó Enxulado com o preto e a beira Olha aí Aproximando A gente tá tanto de a beira, ó Mas aquele era por raço, mas meu Deus Eu já ia sair aí com o preto da cor Não cai, vamos Aproximado de novo Olha aí Pra aquele tal, ó Não, não funcionou não aqui Olha, gente, ó Pra aquele tal Eu tô bem pertinho dele aqui, ó A gente queria tirar a soeira daqui Mas meu Deus do céu Tá muito corajosa A fumação já tá bom Vai, gente, leva Vai, gente, tá aí Já vai encostar lá agora Tá vendo? A maçã pegou no meu rosto Ele não ferrou, não Só bateu, só Tá vendo aí? A maçã é de sangue, mas Olha, nós temos, gente Às oito horas, momento da manhã Ainda bem que nós temos Dentro do nosso terrenozinho aqui, gente, ó Ainda bem que aqui Aqui nesse terreno nosso aqui É capim na agropom Pegando mais direito Olha lá como é que tá de aberto Vou aproximar aqui pra vocês verem Tem duas aberto aí Eu tô vendo aqui Olha como é que ele tá lá Olha como é que ele tá de aberto Ele não quer largar as cascas A hora da gente tirar o enchu É só de manhãzinho cedo Olha naquele pedão Olha como é que tá, ó De aberto ali em cima Tá se espantando, viu? Então, gente, de manhãzinho assim É briga demais E esse aí é o enchu O famoso enchu, está vindo até aqui É o famoso enchu verdadeiro É, pra nós se encostar agora, hein? É, aí tem que encostar Porque o meu bicho briga Ele não sai Ele não sai fácil, não E aí? Tá se espantando, alemão Vamos lá Tu leu o ferro, amor? Só bateu, tio Bateu Bota perto Ferrou ou não? Não, chegou ainda o ferroado Vem, quem tá filmando aí Eu vou ficar filmando mais boa Mas vocês desculpem aí Não, eu acho que agora já pode chegar Eu vou ficar nele Pega a foicinha, Lando, ó Mas a sabé, aí, rapaz A sabé entrou tudo e pra dentro, hein? Ah, agora ele deu, pô Mas pode ir, irmão É mesmo que ele bate Acho que ele não ferrou mais Ainda lá, mas não tem pano de fogo Errou? Errou Olha aí Ele tá vermelho Ó Aqui mesmo, hein? Tira o dedo de cima Mesmo aí, então, ela vai ferroado Ela vem logo no pescoço É no pescoço Opa, tem um aqui também Grandona Eita Peraí, peraí Pegou um aqui É, peraí Deixa eu ver Tem que chegar, né? Vamos chegar, vamos chegar Chegando Tem que chegar Não, pode ir Acho que já não ferrou mais nenhum Não, não pode ir Pode cortar Ficou mais nenhum Acho que não ferrou mais nenhum Não, ela sai Você vai tirar bem Com medo de Aí é que elas já estão em pé Já Vai, encorcha Desce a mola Ajuda sua mãe Não, ela só não ferrou mais Pode ir Não ferrou mais nenhum O churro já tá vencido Já Já, já tá vencido Pode não cortar ele É pra cortar ele bem abrumadinho Pode não bater A força do chão também Senão vai encegar Bom, já pode ir Olha Chegando Não, pode ir Faz mais medo não Faz mais medo não Pode ficar sem medo Olha, não se cortava Vai pra te cortar O bicho já tá bem O celular deu aquecimento de bateria Nós tivemos que parar E aí A fumaça agora tomou de conta Sol quente demais Ó, tá vendo Ele ainda tá bravo ainda É porque é de manhãzinha cedo É porque é de manhãzinha cedo Enxofa Olha, a gente corre É todo tempo por trás dele Vamos pra cortar aí Tu vai saber cortar Olha, não estraga ele Enxurra Oi Oi Não está saindo mais Não, mas ela já tombeu Ela não correu mais nenhum Pode ir, vai Vai mesmo Vai mesmo É que estamos tomando Não sai não Não sai medo não Faz mais medo não Faz mais medo não As abelhas aqui já tombeu Eu acho que tem outro churro pra ali O cara está indo pra ali A gente sai de muita aldeia O mel tem Eu já estou vendo aqui o mel Eu estou vendo o mel daqui Tem que cortar pro outro lado A gente está cheio de mel A gente está cheio de mel Tá bom, saiu Saiu Ixi, Maria Ferroando? Ferroou minha orelha Não, não tem ferroado Foi dar uma mordida Vai Chegou a ferroar mesmo Vai, pode ir Só para a gente Eu disse que a Bia ferrou eu Que ela anda já Aqui é correr Vai Não der Eu vou ter que Abrir o enchu Porque a chava não tem Cozinha Que grana É muito tronco Vai ver, viu Deixa eu tentar De abrir aí em cima Não é renteira Vou lá Tem muita Bia, né Cuidado Muita Bia Aí Pega Pega aí Acho que o bicho Chegou a Bia ainda Tem muito mel, pai Olha o tanto de abenço Fica, fica aqui Tá bom, amigo Esse negócio aqui não é brincadeira não, amigo Não tem mel sobrando Capela em casa Bom, gente Olha aqui Mostra aqui Olha o tanto de mel Só as capinhas que ficou lá no chão Olha aí, gente Tá para ver aí? Dá Só para ver Só as capinhas que tem no chão E aí E aí Como está? Como está cheia Com pretinha de mel É gelado, viu Tá bom Ótimo Vamos logo coisar isso aí Tem mais? Uhum Vamos tirar? Bom, gente Agora a gente Despeça o ancho lá Para as pernas ruas E mandar um abraçado para vocês, né Vamos mandar um abraçado Que nós estamos lembrando aqui de cabeça Tatiana Souza aqui da Paraíba, né E a mãe dela Dona Maria Rosé Eu mandei para Fatinaldo? Não, acho que tu não mandou para quase ninguém Dilma Leão Hum Maria Viana, né Uhum Falei minha mãe Maria da Guia E o esposo dela, Nico Moreira É Uhum Vamos mostrar ela lá Marcia Marida Não deixa eu mostrar aqui, né Não dá Uhum Uhum No só aqui, dá para ver? Dá Uhum Mostra aqui, ó Dá para ver É de mel Ai, que churro Uhum E aqui Uhum 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 Delícia, ó Então, gente Está com pressinho Aqui, ó Ó Renato Olha aqui Olha aqui Como é que ele está gordo Essa parte aí que a gente está mostrando Meio direitinho, né Aproxima direitinho que o pessoal vê Olha aí, ó Está pegando um bocinho feito para o sono, tá? Tá Olha gente, aqui por dentro, ó Aqui para dentro, ó Aproxima aqui que o pessoal vê Aqui para dentro, ó Dá para ver Dá para ver, né Aqui, ó Falei, com o pretinho, gente Com o pretinho de mel, viu Com o pretinho Então, agora a gente vai Não, não vejo nós tiramos outro aqui Esse vídeo aqui a gente vai encerrar aqui mesmo E não vejo nós tiramos outro ali para baixo Não, vamos aproveitar essas fumaças E vamos ver se nós tiramos outro ali para baixo O pretinho de abeia, olha Olha lá, Leandro Vídeo, depois eu tenho um para cá Meu pai dizia que quando a gente tira Enxurra Que as abeias vai para um canto É porque tem outro Então deve ter outro aí, assim E ali está tudo cheio Eu vou logo olhar Porque ali tem dois Porque eu achei dois ali E aí, Rameia, se tem um para ali Quando elas vão assim Diz que dá mais para ter outro assim Então, esse vídeo aí vai parar aqui Agradecendo a todos vocês aí, gente Que assistiram o vídeo de ontem, né Deus, parabéns aí para Leandro Ter ganhado aquela moto Graças a Deus, né Deus deu essa condição aí Da gente poder comprar essa moto para ele Já hoje ele vai Tem um churrasquinho lá na casa do primo dele E ele vai hoje para lá Olha só, pai Vamos fazer o rio tirando o enxurra E eu vou para lá Só vem na hora dele deitar o rio Dá para três horas Então, graças a Deus Eu tenho a minha moto Ele tem a dele E agora, gente Quando ele quiser ir para o cara Minha moto é uma bróis Então, quando ele andar nela Eu já tinha o maior medo, né Porque ela é mais baixa que eu As pernas mais pequenas Aí, gente Essa moto bróis Ele gosta mais para Leandro Aí, graças a Deus A gente fez todos os forços Com premissas daí para ele Então, também Ela vai cair, né Até eu, gente Na moto bróis Eu andei caindo Dois vezes mais lá Porque no que eu monto Na moto que ele ia montar Ele puxava eu Dois vezes eu já tinha caído na moto Então, eu comprei essa Mais pequena para ele E eu fico com a minha bróis Só para a gente A gente vai dar nossas motos Então, a gente vai parar E eu vou olhar para cá Se tem outro aqui Se tiver, a gente vai cair Eu vou retirar o outro É Mandando para sair também Para meu primo Damião Costa Lá em São Paulo, né Damião Geneto Café Lá em São Paulo É Eduardo Nós já falamos Foi Eduardo Nascido, né É Paulo Tertuliana E a esposa dele, Crede Joana Nunes Marcada E a esposa dele, Irene Irene, né É Josué Rosa E a esposa dele, Eliane E Alexandre Mato E a esposa dele, Nazaré E Padriano Silva Padriano Silva Nossa amiga Raimundo Carvalho Também lá no Maranhão E a mãe dele, Dona Preta Mais alguém aqui? É, Nathanael Nathanael Pintor, né Sim, muito bem Um abraço Um grande abraço Para Nathanael Pintor Sempre ele Se depender de mim Vocês vão conseguir Não é só 500 mil não Vão ser um milhão Porque sempre eu estou divulgando É o canal de vocês Então, obrigado aí para ele E para todos vocês faz isso, né O Hélito de Açaré O Hélito de Açaré, exatamente Bom, gente A gente vai parar agora Porque nós vamos tirar esse outro enxurro E nós vai ficar tarde demais E aí nós queremos comer esse melzinho Que a gente chega em casa bem geladinho Olha, gente Então eu ia terminar já o vídeo Mas eu vou mostrar Como é que está de abê aqui E aí Mas tudo é abê Olha lá, olha cá A bondade é que a gente chega bem pertinho delas Eu estou bem pertinho, ó Olha aí, ó Também, ó Olha aí ali Tudo cheio Tem preto e tudo é Meu pai, até ali tem, ó Tem Meu pai dizia assim Que quando elas vão para um lado É porque tem um enxurro para aquele lado Olha aí, ó Esse pendão Não sei dizer como ele Ela tinha Esse sentimento cabelo É, aqui para cá, gente, ó Porque eu tirei um enxurro uma vez Aí tem umas pessoas que disse Olha como é que está Tem umas pessoas que disse assim Ah Não tem não, né Não tem abê, não É porque, gente Quando você bota a fumaça no enxurro Ele briga logo as primeiras Antes dele se embebedar Aí depois que ele se embebeda Aí pronto Aí você pode encostar nele Ele entra todo para dentro do enxurro E acaba É Se escondendo lá dentro, né Mas muita beia Muita beia desses pendão, ó Se fosse um italiano, gente Eu não estava perto desse jeito, não Já Ué, agora vamos voltar em casa Já mandando aí para Cristiano, né E Rosuel Casal Loto Fortaleza E Carlos Alberto e Gorete E João Lucca e Cauã Abração aí para eles Está lembrando de alguém Que tu disse que ia mandar, não foi? Nós mandamos lá É, mas outras pessoas Não estão lembradas, não? Não lembra não, gente É bestia Não tem jeito Quando dá esse nó aí Vai lá, pode continuar Valdemir de Maceió Alagoas Rafael do Paraná E a esposa Jéssica E as filhas Rafaela, Isadora E Bárbara E Evelyn Severina e a esposa Maria Erivan Lucas e Vinícius Albert Soares de Recife Claudemir Santos Maria Valdemir de Paraná Luísa e Afonso de São Paulo Carlos de São Benedito Ceará Luís Rodrigues e Flávia de Brasília Marí Valmeão Marí Valmeão Sou de Bofim Bahia Luciano de São Sebastião Em Alagoas Arthur, Bianca Cláudia e Danilo Emanuel do Rio de Janeiro Edmário Luiz E Rosilda Neles De Olinda, Pernambuco Enzo, Abner E Valdelene De Raimundo Não E Raimundo E família Marcelino Aniversário hoje de Ailton De Candidato Ceará E Deus repita essa data aí Com muitos, muitos anos Com saúde e felicidade, né? Jorge Luiz de Campinas A Celina Lívia De Rio de Janeiro Osmar Silva e família De Jericoacara Ceará Diana, Joel Dinha Nino E Ciso De Nova Olinda E Luiz Carlos De Aratanguá Santa Catarina Então a gente não vai mais mandar abraço Porque a gente já fez esse vídeo de manhãzinha E se a gente for mandar agora Vai acabar repetindo E mandando para os Primeiro Para os que já mandou, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente E até o próximo vídeo